O que é que nós da Bahia? Estou com mais um teste aqui, olha só O luxo da carabininha aqui, olha Da espingardinha Pro calibre 36, tá? Está carregado aqui com Chumbo 3T O alvo ali, olha Duas garrafas de 2 litros, tá? Uma atrás da outra Está mais ou menos 10 metros aqui Aí o cara aqui vai Vai atirar agora Quando quiser Pegou de raspão Que não foi vazado não Mas teve Aqui, mas vazou? Aqui, ó Teve um que vazou Olha só o regaço Esse aqui Batei no ratador? Sim Eu falei pra você Eu que não fico na frente disso Tá aprovado? Tá aprovado, não é? Não Tem quantos caros de chumbo aí dentro? Tirar a água aí Dentro da garrafa tem Assim Aí ficou tudo deformado Então Varou essa Varou essa daqui Varou essa A primeira parede, né? E ficou dentro Rapaz Cinco caros de chumbo Pegando aqui Ó, meus amigos Ó Isso na pá De um mateiro aí Ele só dá um pulo Só Pois é Acabou a brincadeira Eu queria atirar Mas acabou a brincadeira Fico por aqui Depois eu faço Outro teste Usando As pingarras De dois canos Tá bom? Até a próxima Até a próxima, amigos